Me chamo Yara Marietta Sou formada em letras Fomei na faculdade de Jacarezinho Não era universidade Letras francês Português e francês Aí eu me dediquei mais ao francês Fiz curso na Aliança Francesa em Jacarezinho E quando eu vim para Maringá Foi em 1970 Início de 70 Eu já era concursada no ensino médio Como professora de psicologia E logo já fui assistente técnica Porque a minha vida foi muito permeada Só de cargos administrativos Cargos administrativos Desde estudante Quando estudante eu era sempre Presidente de centro acadêmico Sempre nas lideranças Então quando eu entrei no instituto de educação Com 20 anos Dali um ano e meio eu teve concurso Então meu primeiro concurso Foi em psicologia Então é muito interessante Porque da psicologia Abriu a faculdade de letras Em Jacarezinho E eu ia fazer matemática Não era letras Eu era apaixonada por matemática Eu licenava matemática também Mas naquela ocasião Mamãe chegou para mim e me disse Filha Você já é professora efetiva de psicologia Que é tão pesado Agora vai para matemática Que é tão pesado também Por que você não faz letras Eu acho tão bonito Uma pessoa falar línguas Tá bom mamãe Então eu fui para letras Fui para francês E aí começou a minha carreira Como professora de língua francesa Aí mudei para Maringá Em 1970 Eu gostava do francês Eu trabalhando na escola normal aqui Até era instituto de educação também Mas aí souberam que eu era de francês Fui convidada para ser professora de língua francesa No Gastão Vidigal Colégio Gastão Vidigal Mas lá fiquei apenas dois meses Porque Professor Agostinho Baldin Licionava Foi o início da faculdade de letras E ele licionava literatura francesa E precisava de um professor para língua francesa Olha eu não a conheço Mas os alunos gostam muito da aula E ela deve ser muito boa Porque ela fez um plano de curso perfeito E foi por causa deste plano de curso Dessa indicação do professor Baldin Eu não prestei concurso Eu fui convidada E a Marinês tinha criado O Instituto de Línguas Em 2005 eu iniciei meu pós-doutorado Na área de dialetologia Não tinha mais nada a ver com o francês E aí E aí Legenda Adriana Zanotto